A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sei que ela não pensa Quanta indiferença Dói meu coração Se ela soubesse O que acontece Quando estou tão triste assim Mas ela me condena Ela não tem pena Não tem dó de mim Sou da linha de Umbanda Vou no Babalaó Para pedir pra ela voltar pra mim Porque assim eu sei que vou morrer de dor Ela não sabe Quanta tristeza Cabe numa solidão Eu sei que ela não pensa Quanta indiferença Dói meu coração Se ela soubesse O que acontece Quando estou tão triste assim Mas ela me condena Ela não tem pena Não tem dó de mim Sou da linha de Umbanda Vou no Babalaó Para pedir pra ela voltar pra mim Porque assim eu sei que vou morrer de dor Estou muito feliz em participar Da comemoração do Centernário de Vinícius de Moraes Grande poeta, compositor E grande figura da música popular brasileira